Por suas pisaduras, fomos arados, nosso coração está incendiado Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando vem ao teu reino Por suas pisaduras, fomos arados, nosso coração está incendiado Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando vem ao teu reino Grande é o Senhor poderoso Digo de todo o meu amor Tu és a porta para a vida eterna Tu és o caminho ao mundo Por suas pisaduras, fomos arados, nosso coração está incendiado Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando vem ao teu reino Por suas pisaduras, fomos arados, nosso coração está incendiado Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando vem ao teu reino Grande é o Senhor poderoso Digo de todo o meu amor Tu és a porta para a vida eterna Tu és a porta para a vida eterna Tu és a porta para a vida eterna Todavia o Senhor agradou Ele fazendo ferro ar Então o pecado de muitos dos bons valentores foi encontrado E vai subindo E vai subindo como um renovo Como raiz de uma terra seca Verá o fruto do seu trabalho E se alegrará E se alegrará E vai subindo como um renovo Como raiz de uma terra seca Como raiz de uma terra seca Verá o fruto do seu trabalho E se alegrará E vai subindo como um renovo Como raiz de uma terra seca Verá o fruto do seu trabalho E se alegrará E se alegrará E vai subindo como um renovo Como raiz de uma terra seca Verá o fruto do seu trabalho E se alegrará E se alegrará Tu és a porta para a vida eterna Como raiz de uma terra seca Verá o fruto do seu trabalho E se alegrará E vai subindo como um renovo Como raiz de uma terra seca Verá o fruto do seu trabalho E se alegrará, se alegrará Eu, pra sempre, eu sou Tu és o caminho aonde vou